É, pessoal, saiu aqui o trailer de Deadpool e Wolverine. Ah, é hoje que a gente vê o Wolverine de uniforme amarelo. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma reação um pouco diferente, porque o Marcelo também vai participar da reação. E depois a gente vai fazer a nossa análise completa do trailer e comentar o que a gente está achando até agora. Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos começar. Beleza, então, Gabriel, estamos aqui no trailer de Deadpool. Ai, ai, ai. Cara, vamos ver, né? É o melhor filme de todos os tempos, né? É o melhor filme de todos os tempos, verdade. Vamos... Dá play nesse negócio aí. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, o barzinho do Deadpool 1, né? É a do 1? Aquele lá do começo, lá? É, o primeiro, né? Wolverine, né? Hi Peanut, eu vou precisar de você vir comigo agora. É, ah, piada... Piada adulta, Marcelo. É... Tá, é um Wolverine aí e outro, né? Outra versão. Ih, ó. Olha lá, ele fala na Marvel. Olha essa amarela, olha. Pô, eles estão falando palavrão na Marvel, é. Palavrão, palavrão na Marvel. É. Pô, ficou maneiro ali, a visual. O que é isso? Ui! Eita! É, tá falando bastante, velho. Muitos, muitos fo... Olha a musiquinha. Tem a manga, Marcelo. Tá sem a manga? Porra! Ah, tinha que ter a musiquinha. Não, é bem... Pô, ficou irado. É. Ah, é pra ser aquela vilana. É a vilana. Pô, nossa, bem, né? Não, bem melhor. Fala. Olha o portal, coisa de portal. É. Ah, referência de Frozen. Aí, ó. E beleza, gente, essa foi a nossa reação do trailer que eu fiz com o Marcelo. E esse trailer, ele foi bem superior ao primeiro, porque já revelou muito mais detalhe de como que vai ser a trama. E teve algumas coisas muito boas, como o negócio do Wolverine sem manga, né? Pô, Wolverine sem manga foi demais, demais. Eles fizeram muito bem de não ter colocado o Wolverine com manga no primeiro trailer, pra que no segundo trailer tenha o Wolverine sem manga, e daí no terceiro trailer, aí eles vão colocar o Wolverine com máscara. Cada trailer é um Wolverine com visual diferente. Muito palavrão. Dá pra ver claramente que eles querem mostrar todos esses palavrões pra dizer que ó, gente, a Disney deixou falar palavrão, tá? Tem palavrão no nosso filme. E tem essa outra coisa que, pra um filme que estão dizendo que vai ter um festival de cameos, cara, a gente ainda não viu, assim, tantos cameos, né, no filme. E vai ter dois ou três ali que são personagens que estão no fundo, mas fica por aí. Com toda certeza, eles estão segurando, assim, os cameos. Vamos segurar os cameos, vamos segurar os cameos! E beleza, vamos começar aqui fazendo a nossa análise de cena a cena. E aqui, logo no início, a gente tem a cena típica do Wolverine no bar. E a gente vai perceber que nesse trailer ficou bem claro qual que vai ser a jornada de personagem do Wolverine. Ele vai ser aquele personagem que passou por alguma coisa muito grande, que ele sente que decepcionou pessoas, que deixou as pessoas morrerem. E agora isso tá afetando, inclusive, ele utilizar seus poderes. E quando o Deadpool chega aqui, ele já chega falando, né, amendoinzinho, deixando bem claro que esse Deadpool já conhece o Wolverine nessa cena. Essa cena não é a primeira cena que o Wolverine vai aparecer. É alguma cena que deve estar no segundo ato ali, mais ou menos na altura dos uma hora, uma hora e dez de filme. Garrinhas meia bomba. E aí eles vão fazer toda uma piada adulta, porque ele tomou muita cerveja, muito produto alcoólico, e que pode afetar, né, o desempenho do Wolverine de usar as suas garras de adamante. Aí vocês entenderam a piada, mas isso também não é só uma piada, porque faz parte do que eu acho que vai acontecer com o próprio Wolverine durante o filme. Ele tá tão pra baixo do que aconteceu no mundo dele, que isso tá afetando, né, fisicamente o que ele tá fazendo. E também vai ter uma outra cena que a gente vê que o Wolverine tá com uma certa dificuldade de tirar as garras dele. E essa é uma coisa que deve acontecer ao longo de todo o filme. Então não é uma piada tão gratuita assim. A cena seguinte é a cena da pedreira, que a gente cansou de ver os vazamentos. Logo da Fox ali, né, meio óbvio. Essa aqui sim deve ser a primeira cena que a gente vai ver o Wolverine no filme. É a missão que a TVA vai mandar o Deadpool fazer. Ele deve encontrar o Wolverine ali, eles devem brigar, e no final eles devem virar super amigões. Cena seguinte, cena da festa. Ah, essa cena da festa. O Marcelo até falou pra mim que não aguenta essas cenas da festa. Ele tá achando tudo um porra, essas cenas da festa. Eu também acho. Por sorte, a cena da festa aí do aniversário do Wade deve durar uns 5, 10 minutos no máximo. Não devem perder muito tempo com isso. E aqui o Deadpool vai falar um pouco das suas motivações. Tô perdendo tudo que eu já amei. E o Wolverine manda o Deadpool se ferrar. E aqui entra uma coisa importante, porque quando o Deadpool fala Foi isso que você falou quando o seu universo morreu? A cena corta pra uma outra cena que o Wolverine tá ajoelhado e tem essas lápides. Eu acho que são túmulos dos X-Men. Só que pelo jeito que a cena é feita e pelo desfoque muito grande que a gente tem nela, parece uma sequência de sonho. Vai ter um diálogo do Deadpool depois no trailer dizendo Ah, o que que tá te atormentando? Provavelmente são esses sonhos envolvendo seus colegas X-Men Que ele deixou na mão. E aqui você pode apostar que vai ter uma cenazinha do Wolverine Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeem Tudo bem, ele pode não sair gritando Jim. Mas com certeza vai ter um nomezinho ali, ó. Jim Gray. Jim Gray na lápide. Ah, isso vai ter. E a cena seguinte, pô, é essa cena aqui, ó. Que eu achei muito legal, porque o uniforme ficou muito maneiro, assim. De perto do Wolverine, no close. Essa parte aqui da sombreira ficou muito bonita. Mas você vê nessa cena que o Wolverine, ele é afetado pelo que o Deadpool falou. Ah, foi isso que você falou quando o seu mundo ficou assim? Como é que é, rapá? Mas vai falar assim do meu mundo não, porque eu me importo. Talvez até esse seja o estopim pra começar a briga entre eles. Cena seguinte, voltamos pra TVA, onde tá aquele senhor paradoxo, falando do Wolverine do filme. E ele deixa bem claro que esse Wolverine decepcionou o mundo dele. Só que o detalhe é que o Wolverine, ele tá meio parado no chão. Parece que ele tá até paralisado. Talvez eles tenham usado algum tipo de choque, alguma coisa assim, pra o Wolverine ficar parado. E aqui eu também queria falar um pouco desse paradoxo. Porque o trailer todo, ele vai pintar a Cassandra nova, depois ela vai aparecer no trailer, como a grande vilã. Só que eu não tô bem convencido ainda que o paradoxo não é o final, final boss do negócio. Porque ele é aquele carinha de terno que controla uma organização policial que vigia o multiverso. Eu não sei, eu tô achando que pode ter um plot twist aí envolvendo a Cassandra nova de que talvez ela não seja a verdadeira vilã. Palpite, tá? Mas vamos ver o que vai acontecer. Aí tem as cenas de ação aqui do Wolverine com o Deadpool. Aqui ó, soco, soco, abaixa. Agora, golpe especial do Wolverine. É tipo o ataque especial do Johnny Cage no filme do Mortal Kombat. Só que potencializado pelas garras do Wolverine. Eu achei isso muito bom. E essa é pra ser uma luta que é pra ser séria, mas também tem que ter a zoeira do Deadpool, né? Então, pra mim, tá bem de acordo. A única coisa que o Marcelo achou toda essa cena muito sem graça, né? Em termos de fotografia. Principalmente o background. E assim, eu vou concordar. Esse background da pedreira aí poderia... Deveria, inclusive, ter mais cameos, né? Tem o logo da Fox, mas daí... Sei lá, poderia ter uma cabeça gigante sentinela lá atrás, né? Por que que impediria de ter? Mas não tem. Sendo o seguinte, aí a gente vê um pouco mais a função do Deadpool no filme. Porque ele vai ser esse conselheiro, esse psicólogo do Wolverine. É aquele bunny movie com personagem caído, que o outro parceiro dele tem que dar uma moral pra ele. Sabe máquina mortífera? Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Só que, claro, com aquele molho de Deadpool, que é ele quebrando a quarta parede, falando das tropes que o próprio filme faz. Aqui ele diz, ó... Ou esperamos um flashback no terceiro ato. É uma boa... Sabe, é uma piadinha bem Deadpool. E é duplamente piada, porque depois, provavelmente no terceiro ato, a gente deve ter realmente um flashback. Depois o Wolverine xinga ele, mais um palavrão, né? Temos que mostrar que é um filme da Disney que permite palavrão. E aí sim, ah, essa cena. Wolverine sem banho. Ah, esse... Esse é o Wolverine que o povo queria ver. É... Impressionante como esse uniforme, que já era legal, fica mais legal ainda sem as mangas. E melhor ainda, porque ele tá meio sujo. Danos de batalha também. É aquele amarelo que tá puxando pra sujeira, sabe? Que tá um pouquinho encardido o negócio. E é o que deixa o uniforme ainda mais legal. Essa textura da sujeira e sem a manga. Ah, sem a manga ficou bom demais. Só tá faltando a máscara aqui. Ah, aqui só tá faltando a máscara. E enquanto eles tão caminhando, né? Dá uma musiquinha toda melosa de Deadpool. Que é pra realmente ter uma subversão em cima do clima que eles querem dar. E essa é a piada. Boa piada, inclusive, como sempre. Mas o importante são essas pequenas outras cenas que é o Wolverine falando. Eu não sou herói. Não sei salvar mundos. O Deadpool falando. Mas você sabe. Você já salvou. Esse arco do Wolverine tá bem claro já do que vai acontecer. Ele não tá confiando nas suas habilidades no início do filme. Por algum passado atormentado que ele tem. Deadpool ajuda ele no meio do filme. É ganhar confiança no terceiro ato. Quando seu amigo Deadpool vai ficar em perigo. Wolverine vai desbloquear suas verdadeiras forças. E salvar o seu amigo Wade. É isso que vai acontecer. Pode ter certeza. Outro detalhe dessa cena é que eles estão num carro. E se você olhar em outras cenas do trailer. O mesmo carro aparece várias vezes. Então, em um pequeno momento do filme. Road movie de Deadpool e Wolverine. Quem te viu, quem te vê. O sonho de muitas pessoas acontecendo mesmo. Estou todo molhadinho agora. Piadinha da Deadpool. Essa é a cena que eu falei. Que ele tira a garra. Mas ela sai devagarzinho, sabe? Não é aquela... E a garra sai, sabe? Não, não, não. Ela sai devagarzinho. Porque ele tá com essa dificuldade de se concentrar. Pra tirar a garra. E se vocês olharem aqui. Essa é a cena da pedreira. Quando o Wolverine aparece pela primeira vez. Aquela cena que eles conversam no bar. É depois. O que mostra que eles vão levar isso ao longo do filme inteiro. Agora, não dá pra excluir a possibilidade. De serem mais de um Wolverine. Do Deadpool visitando vários Wolverines do multiverso. Pra escolher o seu Wolverine. E esse cara que aparece no bar. Vai ser um cara que não vai cooperar. E depois ele não aparece mais. E aí o que vai aparecer depois. É o que ele vai encontrar aí na... Na nossa pedreira favorita. Deadpool lutando contra agentes da TVA. Hum... Aí é aquela cena que a gente já tinha visto no outro trailer, né? E é o que me faz achar que talvez o paradoxo. Seja aí o vilão final. Ou pelo menos que ele tá escondendo alguma coisa. O Deadpool tá matando esses agentes da TVA. Porque ou eles querem matar o Wolverine. Ele quer proteger o Wolverine. Ou os dois são fugitivos por alguma coisa que eles descobrem. E tão tentando, né? Acabar com o plano da TVA. É por isso que eu não tenho tanta certeza que a Cassandra Nova é... A vilã, vilã final. Aqui, ó. Mais cenazinhas de luta. Bem maneira essa parte aqui da luta com as espadas. E a garra do Wolverine. Ah, e recado do Marcel. Ele falou mal do sangue digital, hein? Esse sanguezinha que fica pulando, que é digital. O Marcel, como bom cinéfilo, odeia sangue digital. Ele quer as bolsinhas de sangue estourando. Ele quer a fórmula do sangue vermelho. Um pouquinho escurinho do cinema. Ah, aquela coisa maravilhosa. E esparrama de um jeito diferente. Que o digital não consegue fazer. Cena seguinte é esse senhorzinho aqui colocando o uniforme do Deadpool. Aqui, ó. Mais uma cena do carro. Esse é o carro do Road Trip. E parece realmente que isso é uma consequência do diálogo de quando o Deadpool mostra a foto da família dele. E por algum motivo o Wolverine vai lutar de novo com o Deadpool. Então eles vão ter essa relação que o tempo todo eles vão ficar brigando. Mas não me parece ser aquela briga, briga, eles estão brigando. Não, me parece uma briguinha idiota e por algum motivo bobo. Tanto é que essa cena é cortada pela cena seguinte da Cassandra Nova. Dizendo que meninos são bobos, né? Então parece realmente que eles vão ficar o tempo todo se cutucando, né? Alguma coisa bem bobinha mesmo. E uma personagem vai até dizer que eles estão sendo bobos. E aí sim a gente chega na Cassandra Nova, né? Que estão dizendo que é a vilã principal. O que eu não tenho tanta certeza sim. Porque nas HQs, bem, ela é uma super vilã, né? Sabe aquele negócio das sentinelas que aconteceu semana passada no X-Men 97? Aquilo tudo foi baseado numa HQ que a Cassandra Nova é a grande vilã que estava por trás disso tudo. E ela é a irmã do Xavier. E ela tem os poderes do Xavier. Dá pra ver que vai ter toda uma luta ali também. Visualmente eu achei que ficou muito legal, ficou bem caracterizado ela. Cena seguinte, essa nuvem aqui que parece ser aquela nuvem que a gente viu na primeira temporada do Loki. E se é realmente isso, eles estão naquele cemitério da TVA. No final do trailer vai ter uma cena que o Deadpool e o Wolverine pulam no portal. E se você olhar no fundo, tem essa nuvem se aproximando. Parece realmente que tudo isso faz parte daquele cemitério da TVA. Ou algum outro mundo que está sendo destruído. Eu vi algumas pessoas falando que poderia ser a tempestade. Mas aí eu acho que não tem nada a ver. Não tem nenhuma informação que a Halle Berry iria participar desse filme. Então eu duvido que seja a tempestade. Embora fosse ser legal ter um cemitério da tempestade. E beleza, cena seguinte. Ah, essa cena aqui ficou bem legal. Ela passou um pouco aquela vibe da HQ do velho Logan. Que tem lugares da Marvel destruídas no futuro, meio Mad Max. E essa daqui que é a base da Cassandra Nova. É a mesma escadinha que a gente vê antes. E se vocês verem ali no background, a gente vai ver alguns mutantes. O Azazel. E também aqui tem a Lady Deathstrike. E é uma personagem que, bem, na teoria tem que ter uma relação com o Wolverine. Só que não dá pra saber se é a mesma personagem do mesmo universo do Wolverine. Então talvez seja só pra fazer cameo. E o legal é o capacete do Homem-Formiga que ele se abre. E a gente vê que tem o esqueleto ali do Homem-Formiga. Aqui esse carro. Na cena seguinte o Wolverine tomando umas birita. E aí fica a dúvida. Onde que eles estão? Parece que é alguma parada que eles vão fazer. Até chegar na base da Cassandra Nova. É aqui que talvez tenha algum personagem importante fazendo cameo. Seja a casa de alguém que a gente ainda não tenha visto que eles seguraram esse cameo. Que tem o cachorrinho do Deadpool. Muito bonitinho o cachorrinho do Deadpool. Pô, gente. Essa cena é muito Mad Max. Tá louco? Essa cena é muito Mad Max. George Miller chorando agora. Aqui, ó. Mais uma cenazinha da luta do Wolverine contra o Deadpool. Essa é aquela do carro que deve resultar com o Deadpool voando pra cima. E finalmente chegamos nessa cena de ação que é o Wolverine enfrentando a Cassandra Nova. Percebam no fundo que tem toda uma textura na parede. Esse daqui com certeza é o crânio do Homem-Formiga. É ali que ela mora. E o Wolverine tenta enfrentar ela e não tem chance, né? Como já era de se esperar que fosse. Essa é uma ameaça bem grande, né? Pro Wolverine e o Deadpool enfrentarem. Vai ser bem interessante ver como que eles vão derrotar ela, na verdade. Depois mais cenas de ação. Essa daqui é a parte que a gente tem o Pyro, se eu não me engano, que apareceu no outro trailer. E que provavelmente faz parte da base da Cassandra Nova. Toda essa pegada em Mad Max eu acho que vem dela. Aí o Deadpool fala, né? Vamos nessa! Talvez ele até esteja falando isso pra um Camel que vai aparecer e a gente ainda não tenha visto. Pô, esse take aqui tá irado. Pô, muito maneiro. Muito legal. Cara, é realmente uma pena que levou o quê? 25 anos pra ter o Wolverine com o uniforme amarelo no cinema? Quanto tempo perdido, hein? O que que a gente poderia ter vivido, Wolverine? O que que a gente poderia ter vivido? E aqui tá a última cena do trailer importante, que é Deadpool e Wolverine pulando do crânio do Homem-Formiga pra um portal. E lá atrás tem aquela nuvem. Que é o que a gente falou, parece que é aquela nuvem do Loki da temporada 1. E o portal, cara, é o portal do Doutor Estranho. Não tô dizendo que é o Doutor Estranho que vai aparecer, mas é um portal de magia. Não é o portal da TVA, é bem diferente do portal da TVA. Com certeza vai ter toda essa ameaça que a névoa tá chegando perto e eles têm que sair dali. E o ponto todo é o que que aconteceu com a Cassandra Nova. Ela vai pular pro portal também? Ela vai continuar sendo vilã depois disso? Com toda certeza eles não vão derrotar a Cassandra Nova nesse primeiro confronto aqui. Eu tô achando que ela deve fugir. Deve ter alguma explicação maluca aí de como que um portal de magia se abre. E o Deadpool e o Wolverine também pulam atrás. E a última cena é aquelas piadinhas de Deadpool brincando com o que pode e o que não pode no filme da Disney. E eles fazem ainda uma piadinha com o Frozen. Não só Frozen, né? Muitas outras coisas. Mas bem, gente. Esse foi o trailer, essa foi a análise. Como eu disse, eu gostei do trailer. O Marcelo também gostou do trailer. Gostei que eles ainda não revelaram muito da história. Então a gente ainda fica um pouco na dúvida do que que pode acontecer. Embora já esteja um pouco claro de qual que vai ser a jornada do Deadpool, do Wolverine, o que que é primeiro ato, o que que é segundo ato. Mas o terceiro a gente ainda não sabe realmente o que que é. E eu acho isso muito legal. Tem muitos outros personagens que a gente sabe que vão aparecer, que a gente ainda não viu. Aquele outro Deadpool, não tem nada ainda dele. A máscara do Wolverine, como é que vai ser? Em que momento eles vão colocar? Vai ser no início ali, vão fazer a piada da máscara e depois vão tirar? Ou vai ser no final que ele vai colocar a máscara pra uma cena mega foda de batalha? Tomara que seja no final, tomara que seja no final. E eu acho que o ponto negativo do trailer, assim, é um pouco a direção. Tem algumas partes ali que o filme tá meio... Principalmente na pedreira. A luta da pedreira, embora pareça legal, ela poderia ter mais coisas acontecendo ali. O background da pedreira poderia ser mais interessante também. Mas é isso, não esperem uma história super, hiper, mega, mirabolante. Parece ser um filme bem seguro na história. Quebrando quatro da parede, brincando com as tropes e tudo mais. Bem Deadpool, com aquilo que a gente sempre quis ver, né? Deadpool e Wolverine, Ryan Reynolds e Hugh Jackman juntos num filme, né? Com todas aquelas brincadeiras que eles fizeram ao longo da vida toda na internet. Já que eles são muito amigos, né? A gente vendo num filme. Eu acho que isso vai funcionar muito bem. E o saldo desse trailer é bem mais positivo do que o primeiro, né? O primeiro foi... O whatever. E visualmente, Wolverine sem manga. Ah, Wolverine sem manga. Foi demais, foi demais. Mas beleza, galera. Essa foi a nossa reação, a nossa análise. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E essa foi a nossa reação ao trailer de Deadpool e Wolverine. E aí, gostaram? Não gostaram? Deitem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.